Música Estudantes podem renovar o cadastro para o cartão de passe livre até sexta-feira, dia 16 de setembro. A renovação é para estudantes dos cursos de administração, biblioteconomia, ciências sociais e história. Os estudantes devem comparecer à loja de passes localizada na rua Quintino Bocaiúva, número 351. Para a renovação do passe livre, é necessário apresentar o cartão e o atestado de matrícula disponível no portal do estudante. Música